Então eu convido todos os irmãos a fechar os olhos e pensar na bênção que você quer hoje. Pensaram? Tempo pra vocês pensarem na bênção de vocês. Já? Todos pensaram? Bom, aqui dentro desses balões tem algo. A bênção, a bênção, ela vem. Só que pra que isso aconteça, você já perguntou, Deus, o que o Senhor quer de mim? Às vezes nós pedimos tanto pra Deus, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. Mas será que poucas pessoas pararam e perguntaram isso, Deus, o que o Senhor quer de mim? Aqui dentro tem algo, tem uma surpresa, tá? E eu quero, eu convido os irmãos a estourar. Cada um vai estourar um balãozinho. E dentro desses balões, eles vão ter, ele vai ter algo que Deus vai pedir pra vocês. Vocês pensaram na bênção que vocês querem e agora é hora de vocês...